No meu trabalho, o planejamento é fundamental. Para se obter um instrumento de qualidade, é preciso que ele seja planejado desde a escolha do material, a escolha do projeto, o desenvolvimento do projeto, passando por todos os detalhes de medida até o acabamento e a finalização. Eu não teria êxito nos instrumentos que eu faço se eu não planejasse adequadamente. O governo de Minas Gerais realizou um amplo diagnóstico em todas as secretarias para conhecer a verdadeira situação do Estado. Há mais de 500 obras paradas e um déficit de 7 bilhões no orçamento. Agora, o governo faz como o Virgílio, trabalha com o planejamento para arrumar a casa, organizar as contas e retomar as obras. Planejamento. Este é o jeito certo de construir uma Minas Gerais mais integrada e justa. O trabalho já começou.